Os sistemas de transporte em massa, a primeira aplicação que trago aqui para vocês são veículos ferroviários, ou seja, trens e a comunicação e necessidades de comunicação on-board, o que significa que nós, em geral, há uma tendência de fornecer informações, ou seja, toda a informação de trânsito, tempo, por exemplo, de chegada para uma próxima estação, uma próxima cidade, próximo trem ou próxima linha disponível na estação seguinte, todo esse nível de informação tem que ser provido dentro de um trem, tá bom? Tal como a informação também foi entretenimento, muitos passageiros vão buscar ver filmes, se conectar à internet ou coisas similares também, tá bom? E para tanto aí, os sistemas on-board de trens, eles vão prover aí alguns exemplos aqui, trago para vocês, de infraestrutura de rede, né, de equipamentos. Então, equipamentos com suporte a POE, né, Power Over Internet, já falamos sobre isso, são sistemas aí que alimentam câmeras, por exemplo, através do cabo internet sem necessidade de uma fonte de limitação dedicada. Então, você imagina o quanto isso é útil dentro de um trem, né, não ter que montar um painel, por exemplo, como a fonte de alimentação. Outros equipamentos bastante comuns aí dentro de trens, até para conexão aí dos usuários com entretenimento ou até a internet, são sistemas de access point ou clientes, né, clients em wireless, tá bom? Toda essa comunicação dentro de um trem, ela vai depender, obviamente, da interconexão do sistema físico, né, que são os caminhamentos e conectores. O adendo aqui é dizer que todo o caminhamento, ele tem que ter certificação adequada para sistemas de transporte, ok, on-board. E também os conectores aí, não são os RJ45, né, aquele conector simples que estamos acostumados, mas sim M12, que são de conectores do tipo rosqueado, para aí prevenir-se contra vibrações, por exemplo, tá bom? E os equipamentos que inicia ativos, né, equipamentos ativos que vão interconectar toda essa comunicação dentro de um trem, são o que chamamos de suítes IP67, com grau de proteção IP67 contra sólidos e líquidos e, em especial, contra vibração, para essa aplicação ferroviária on-board, tá bom?